Opa, e aí gente? Beleza, eu sou o Elgon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa incrível farm de cana-de-açúcar no Minecraft 1.17. Se você não estiver no Minecraft 1.17, você pode fazer também. Só que ela é muito boa pra fazer Minecraft 1.17, tanto quanto as outras versões. Então, vamos começar. Pra começar, você vai precisar de pistão. Observador. Você vai precisar de redstone, vidro, funil, baú, blocos da preferência, eu peguei tijolos de pedra, cana-de-açúcar pra fazer a cana ali, areia e por fim, balde de água. Você vai precisar dessas coisas pra fazer. Então, vamos começar. Pra começar, você faz assim. Você cava 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser cavar mais, pode cavar acho que até uns 8. Mas eu vou cavar 5 pra ficar mais simples. Daí você bota areia. Botou areia. Você pega o balde de água, vem e quebra aqui, 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 igual você quebrou na areia. Se você quiser quebrar tipo, aqui uns 8, assim ó. Pode fazer, tá? Mas como eu só vou exemplificar pra vocês, exemplificar não, resumir. Eu vou fazer só 5. Então você bota o balde de água aqui e pronto. Daí você bota 1, 2, 3. Aqui você cava aqui. Aqui também. Aqui você bota o baú. Outro baú aqui. Vai formar um baú duplo. Você pega o funil e mira no baú, ok? Tem que mirar no baú, não pode botar no chão. E bota aqui. Daí agora, você pode já começar a plantar enquanto a farm vai funcionando. Mas por enquanto ela não vai funcionar, né? Daí você pega o seu bloco da preferência e faz assim. Daí você vai ter que pegar o pistão. Botar pistão aqui. Observador aqui em cima. Mas você não pode colocar assim, ó. Não pode ser de qualquer jeito. Você tem que colocar o observador virado pra cá. Ah, esse negócio vermelho virado pra cá. E a carinha pra cá. Assim, ok? Ó. Pronto. Daí aqui você vai colocar blocos. Aqui, redstone. Conectando todos os observadores ao mesmo tempo. Eita, peraí. Aqui eu botei uma redstone aqui. E agora você faz assim. Você pega blocos. Tampa aqui se quiser. Depois eu tampo, ok? Bota blocos assim. Eu vou fazer um pouco ela assim, ó. Fazer ela assim pra ficar mais bonitinho. Sobe aqui assim. Não pode fazer o vidro encostando na água, tá? Porque se você fizer, ó. Aqui a cana não vai cair pra cá. Então não faz o vidro encostando na água. Bota um bloco a mais aqui. Bota um bloco aqui. Um bloco aqui e um bloco aqui, certo? Aí você fecha aqui com o vidro. E ela já tá praticamente funcionando. Agora você vem. Fecha aqui assim, né? Pra ficar bonitinho. Eu vou fechar aqui. E já volto com vocês quando eu tiver fechado. Eu fechei assim, ó. Se você quiser fechar de outro jeito, pode fechar. Do jeito que você quiser. Mas eu vou fechar assim mesmo. Se quiser botar aqui também, ó. Se tu quiser fazer assim, ó. E aqui a mesma coisa, do outro lado. Do jeito que tu quiser decorar pra ficar mais bonitinho. Do jeito que tu acha. Tu pode fazer e deixar só assim, entendeu? Você pode fazer do jeito que você quiser. Decorar de volta e tudo mais. Mas aqui tá funcionando. Então eu só vou explicar pra vocês rapidinho como é essa farm. Essa farm é assim. A cana... Deixa eu quebrar aqui pra mostrar. A cana de açúcar vai crescer aqui. E vai crescer ali. No observador, tá vendo? E o observador vai detectar. E ele vai tá conectado em todos os outros ali do lado. E daí quando eu fizer isso. Se o observador detectar uma cana aqui em cima. Como ela tá conectada em todos os pistões também. Vai ativar todos os pistões. E as canas que tiverem aqui assim. Também vão quebrar. E vai vir as canas pra cá. Como é só uma correnteza. Vão ser puxadas assim. Igual eu tô sendo. Vou quebrar aqui. Mas só pra mostrar. Vai cair no funil. Aqui. O funil vai empurrar pro baú. O funil vai levar pro baú. Porque tá conectado o funil do baú. E daí vai ficar todas as canas aqui no baú. Ok? Então é assim que a farm funciona. Eu só vou arrumar ela aqui rapidinho. Pronto. É assim que a farm de cana funciona. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Porque me ajuda muito a fortalecer. E esse já é o segundo vídeo de tutorial de headstone. Tchau! Tchau!